RS Biodiversidade, conservar para produzir. Hoje nós vamos conhecer a propriedade do produtor rural João Golinto Sperb, aqui em Cruzilhada do Sul. Essa propriedade se transformou em unidade demonstrativa de pastoreio rotativo em ouvilocultura há dois meses. E esse é um projeto RS Biodiversidade. O sítio Neto Sperb, em Cruzilhada do Sul, é uma propriedade de 50 hectares que foi adotada como unidade demonstrativa no pastoreio rotativo em ouvilocultura. O sistema de pastejo em que a área é dividida em piquetes que ora servem para o pastejo, ora ficam em descanso, garantindo a recuperação do pasto. O objetivo desta técnica é tirar o máximo de proveito da rebrota e crescimento da pastagem, garantindo uma melhor ocupação do campo e sanidade aos ovinos. O trabalho que vem sendo desenvolvido no sítio Neto Sperb integra o projeto RS Biodiversidade, uma parceria do governo estadual com o Banco Mundial, que busca a proteção e a conservação de recursos naturais, típicos de uma região como o Bioma Pampa, que representa 60% do território gaúcho. O piqueteamento do campo, destinado à alimentação dos ovinos, então, além de ser uma técnica excelente para a manutenção do rebanho, é também uma forma de garantir a proteção deste bioma, através da garantia de brotação do campo nativo, graças ao descanso que o rodízio dos animais permite. TRS Biodiversidade. Conservar para produzir.